Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre o visto EB2, na verdade na modalidade NW. O que aconteceu? Essa semana nós tivemos uma reunião com o cliente, conversando com ele, eu percebi que ele repetia muito, ele veio de um outro escritório onde ele teve o visto dele negado e nós fomos analisar as razões da negativa desse visto e a possibilidade de uma reaplicação. Quando eu conversava com ele, eu percebia que ele repetia muito o termo EB2NW, 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 como se o EB2NW fosse uma única coisa, como se o EB2NW fosse uma figura na qual ele se encaixasse naquele determinado visto, como se o EB2NW fosse um visto. E isso não é. E é isso que eu quero explicar aqui pra vocês, porque quem já fez algumas reuniões comigo, quem já participou de algumas reuniões comigo, principalmente sobre esse visto e sobre muitos outros, sabe que eu gosto de conversar com o cliente e explicar pra ele. Eu gosto de dar aula, eu venho de uma família de educadores, eu venho de um mundo acadêmico, eu estudo muito. Então eu gosto de explicar, eu gosto de contar, às vezes até eu vejo as pessoas do outro lado da câmera, percebem que às vezes eu estou usando até termos que elas não entendem, eu tento explicar melhor ainda. Então eu vou tentar trazer aqui pra vocês um pouquinho do que é o visto EB2, na modalidade N e W, se é que eu posso chamar de modalidade e vocês vão entender na sequência como funciona. Vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam entender. EB2NW não existe, tá? Esta figura jurídica por si só, ela não existe. E a gente vê, quando eu conversei com esse cliente, ele encaminhou pra gente alguns vídeos, outros vídeos que ele tinha assistido, eu falei, mas da onde você tirou essas ideias que você está trazendo aqui pra gente? Ah, eu vi nesse vídeo, eu vi naquele. Ele montou ali pra gente uns 4, 5 vídeos, alguns de advogados, outros que não são advogados e se intitulam experts, mas a gente começou a enxergar ali que existia uma, eu vou dizer pra vocês, até uma forma sedutora de colocar a figura EB2NW, que é uma figura que não existe. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro, quem regulamenta todos os vistos e todas as pessoas que os Estados Unidos querem dentro dos Estados Unidos e as pessoas que os Estados Unidos não querem dentro dos Estados Unidos, a INA, tá? Immigration and Nationality Act. Esta legislação regulamenta todas as pessoas que os Estados Unidos querem e quem eles não querem dentro dos Estados Unidos. Vocês vão falar pra mim, não, mas a regulamentação, como aconteceu em um desses vídeos, a regulamentação que me mostraram está no site da USIS. Sim, ali está o resumo do resumo do resumo do básico. Então, quem faz visto, quem faz protocolo de visto baseado no que está escrito no site da USIS, já está 90% pedindo pro visto ser negado. Porque ali é o resumo do resumo do resumo. Ali não é o texto legal. Ali não é o que a gente senta e aprende e estuda. Não, aquilo ali é pro leigo entender o que está escrito ali. O advogado precisa ler INA, certo? Precisa ler qual é a regulamentação que vai reger sobre aquele determinado tipo de visto. Então, se você for ali no 203B2 da INA, você vai ler que está escrito ali sobre o EB2, a categoria EB2. A categoria EB2, ela não traz o NW. Se você for olhar a legislação, a regulamentação que regulamenta o EB2, ela não fala da figura NW. Por quê? Porque o NW é uma outra legislação totalmente à parte que regulamenta outro assunto que aplica-se ao waiver no EB2. Então, quer dizer, quem imagina o EB2 e o NW como uma única figura jurídica não tem a menor ideia do que é a advocacia de imigração. Não tem a menor ideia do que é de como funciona um estatuto jurídico, tá? Então, vamos lá. São duas coisas distintas e vocês vão entender. Quando você vai olhar na INA, o visto EB2, ele se caracteriza como um Employment Based Visa. Então, quer dizer o quê? É um visto que obrigatoriamente precisa ter uma oferta de emprego. Então, quer dizer, para você aplicar um EB2 via de regra, de acordo com o que está escrito na regulamentação do EB2, você precisa obrigatoriamente ter uma oferta de emprego. Aí você vai olhar lá, ele tem duas categorias, o Entrepreneur e o Advanced Degree. Você vai olhar dentro daquelas categorias quais são os requisitos delas. Eu não vou falar aqui, posso deixar no link da descrição, porque eu já fiz um outro vídeo falando especificamente da diferença dos dois e quais são as categorias, quais são os requisitos para cada uma dessas categorias. Vamos dizer que você se encaixou no EB2 dentro do Advanced Degree. Você tem mais de cinco anos de formado, você tem cinco anos de experiência, você tem reconhecimento, salário diferenciado, uma série de coisas. Você vai se enquadrar ali. Pode aplicar de acordo com... sem a necessidade de ter uma oferta de emprego? Claro que não, porque puro e simples o EB2 exige, do jeito que ele está declarado ali na INA, ele exige que você tenha uma oferta de emprego. Porém, existe uma outra legislação que não está na INA. Existe uma outra legislação que se chama Danazar. A Danazar traz quais são os requisitos de waiver, de dispensa, de compensação, de forma de suprir uma outra necessidade, ou seja, a dispensa da apresentação do labor, que é o exigido para a oferta de trabalho do EB2, nesses quesitos, nessas prongs, três prongs que você precisa atender, da Danazar, que é outra legislação. Não tem nada a ver com a INA. A Danazar regulamenta quais são as formas que você pode suprir a oferta de emprego de acordo com alguns requisitos que vão demonstrar que a sua área de atuação específica estão de acordo com os interesses dos Estados Unidos. Geração de emprego, transferência de conhecimento, desenvolvimento regional, uma série de coisas que você precisa atender aquilo lá. Então quer dizer o quê? Por que eu quero trazer isso aqui para vocês? Porque este cliente em específico, ele nos trouxe esse caso que foi negado. E ele veio falar para mim, não, poxa, mas o escritório que fez isso foi um outro escritório, esse escritório que fez isso aqui, ele me disse que foi negado o meu visto. Não, não foi negado o seu visto. Porque se você olhar a negativa, você for ver o denial, ele foi negado por causa da Danazar. Todos os requisitos que ele tinha para aplicação do visto, que é o EB2, todos os requisitos ele tinha, ele foi cumprido. Tanto que a negativa, ela veio exclusivamente baseada no não cumprimento das três prongs da legislação da Danazar. Então quer dizer o quê? Você pode ter o seu visto aprovado, porque o visto é o EB2, os requisitos do visto, todos eles aprovados, todos eles cumpridos, todos os requisitos cumpridos para aprovação do visto, porém o seu processo é negado, porque não houve o cumprimento da regulamentação da Danazar, que é tão importante quanto. Então o quê? O que acontece? O seu advogado, ele deve sempre confrontar as duas leis e fazer com que elas se misturem de uma forma homogênea, pra quê? Justificar que você tem todos os requisitos do visto para aplicação do visto, que é o EB2, que está na INA, junto com os requisitos da Danazar, que são os requisitos do waiver, que vai dispensar a oferta de emprego que é exigido pela INA. Então quer dizer, as duas informações devem estar perfeitamente conversando entre si pra que o seu processo seja aprovado, baseado na aprovação dos requisitos do EB2, junto com os requisitos da Danazar. E aí é que você tem uma aprovação, e aí é que o seu processo está apto para a sua concessão de green card. Certo? Espero ter esclarecido aqui pra vocês muitas dúvidas, muita gente aplica o processo sem ter a menor ideia de como funciona. Eu vejo muita gente e principalmente muita consultoria, que não são escritórios, que são pessoas que nunca sentaram num banco de universidade pra estudar direito, seja em qualquer lugar do mundo, nunca tiveram qualquer tipo de conhecimento nesse sentido, e vendem o produto como se fosse um produto de prateleira, quando na verdade não é. Existe muito mais coisa intrínseca nesse processo, existe muito mais conhecimento que precisa se conversar, se conciliar dentro de um processo, é um processo extremamente complexo, é um processo que exige muito trabalho, e muita informação externa, pra que ele possa efetivamente se encaixar, e aí sim, duas legislações totalmente distintas, se conversam dentro de um mesmo processo. Certo? Espero que tenha trazido aí esclarecimento pra muitas pessoas. Grande abraço, fiquem com Deus, não percam esse vídeo que eu vou colocar na sequência aqui, possivelmente daqui uns dois dias, falando sobre o supply chain, que tem trazido inúmeros impactos no Brasil, nos Estados Unidos, faltando gasolina no Texas. Vou trazer isso pra vocês, e isso com certeza vai chegar no Brasil muito em breve, e preparem-se, porque realmente pode ser que a gente tenha aí um período de recessão considerável. Existe uma economista, uma profissional que já falou muitas vezes, ela se chama Katie Woods, ela vem falando bastante sobre a próxima grande recessão, eu vou trazer isso aí nesse vídeo, eu espero que esclareça muita coisa pras pessoas. Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho